Bom dia, turma! Estamos iniciando mais uma quarta-feira de aula, né? Aqui nos estúdios do canal Educação, movimentando essas ondas digitais aqui, galerinha, com o nosso Flavilton e com vocês, né? Sejam bem-vindos à nossa aula. Nós vamos falar sobre o setembro amarelo, sobre o setembro vermelho e eu espero que vocês estejam aí firmes e fortes, prontos para aprender, para a gente falar sobre esses dois assuntos tão importantes aqui no nosso mês de setembro, né? Que bom que vocês estão aqui! Beatriz Lima, bom dia! Luciana Mota, José William, bom dia! Vão dando o ar da graça de vocês aqui no nosso chat do YouTube e no nosso IPTV, tá bom? Eu estou aqui pronto para tirar mais uma vez dúvidas de vocês, para comentar, para ensinar, né? E aprender também com as experiências de vocês, tá certo? Muito bem, galera! Então vamos movimentar hoje, iniciando com o setembro amarelo, tá bom, turma? Falar de setembro amarelo, turma, é muito importante, não só no mês de setembro, mas durante todo o ano, né? A gente precisa estar sempre envolvido nessas discussões, porque quanto menos esperamos, a gente se depara com uma situação, a necessidade de ajudar uma pessoa, mas nem todo mundo está pronto para ajudar e para fazer alguma coisa por um conhecido ou não, né? Então, esse mês de setembro, a gente trabalha muitos temas relacionados a trazer essa importância da vida, né? Trazer o apoio à vida, trazer o apoio às formas de se viver. Lembrar que também temos o setembro verde, que é o mês da inclusão, tá bom? Então, é o mês alusivo sobre a conscientização acerca das pessoas com algum nível de deficiência, né? De necessidade e de mais inclusão. E também, turma, lembrar que nós temos o setembro vermelho, tá? E o setembro vermelho é pouquíssimo divulgado. Vocês já tinham ouvido falar sobre o setembro vermelho? Acredito que não, né? Muito provavelmente, vocês só tenham ouvido falar sobre o setembro amarelo e, recentemente, pelo setembro verde. E aí, hoje a gente vai falar sobre o setembro vermelho também, tá bom? Que visa divulgar a importância de prevenir e tratar essas doenças cardíacas, assim como o ato de cuidar do coração, tá bom, turma? Então, é importante que a gente ressalte que o mês de setembro não é um mês tão comum. E para a área da saúde, para a área dos cuidados, da assistência à saúde, nós levantamos várias bandeiras, várias cores, né? Várias, ressaltamos várias alternativas que possam atingir a nossa população para tentar prevenir, para tentar ajudar, para tentar divulgar, para que se discuta e se conscientize sobre esses temas tão importantes, tá certo? E aí, turma, a gente vai começar falando do setembro amarelo, né? Que a gente sempre traz essa temática falando da importância de se conversar, né? Sempre que nós temos aqui uma psicóloga no nosso canal, sempre que nós temos uma convidada aqui no nosso canal, a bandeira que se levanta, o comentário inicial que a gente sempre traz para vocês é de falar ser a melhor solução, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, porque muitas vezes a gente julga o que aquela pessoa está vivendo e julgar não ajuda, né? Então, a gente precisa falar, conversar, ouvir. Muitas vezes você não precisa dar a sua opinião, você precisa ouvir aquela pessoa, você precisa ser ouvinte. Muitas vezes aquela pessoa só quer desabafar, né? E até as terapias, as psicólogas, elas dizem, elas atribuem as nossas experiências, a nossa rotina, o nosso dia a dia, de ser necessário fazer uma terapia, né? Todos nós precisamos de terapia, independente se a gente imagine ou pense que precisa ou não, no final das contas, todo mundo precisa de uma terapia, todo mundo precisa de uma conversa, de um diálogo, né? Principalmente com um profissional da área. Então, nós apoiamos o Setembro Amarelo, né? E o debate sobre o suicídio, tá bom, turma? Porque muitas vezes essas situações, elas acontecem bem próximas a nós e a gente se depara com uma grande surpresa, né? Uma grande tristeza, infelizmente. Bom dia, professora Dane, professora Marta. Bom dia pra vocês aí no nosso chat do IPTV. E aí, turma, é uma discussão muito importante, né? Falar é sempre a melhor solução, conversar. E aí, já diriam aí os novos conceitos, né? Converse, converse sobre tudo, converse sobre qualquer coisa. Ruim é você não poder conversar, ruim é você não poder dialogar, né? Eu não me perco nas conversas, né? Porque eu sempre estou puxando um assunto ou outro. E uma hora, um assunto bem interessante, né? Ou mais interessante ainda, chega pra fazer com que a gente possa aprender um pouco mais ou ensinar, né? Então, turma, é isso. A gente vai falar hoje sobre o Setembro Amarelo. E aí, os casos de suicídio têm aumentado no mundo todo, né? No mês de setembro, a gente sempre vê as bases desse conceito, desses índices chegando em níveis bastante altos. A organização ainda afirma que muitas pessoas ainda consideram essa hipótese e outras ainda podem ter obtido tentativas frustradas que não contam nas estatísticas, né? Então, infelizmente, existem muitos casos de suicídio aumentados no mundo todo. E aqui mesmo, na região do nosso estado, no estado do Piauí, na nossa capital, na capital de Teresina, frequentemente acontecem casos de suicídio que não podem ser divulgados, que não podem ser comunicados, mas, infelizmente, acontece bastante e nós temos um índice altíssimo para uma capital, né? Então, infelizmente, Teresina é a capital nordestina com maior índice de suicídio. Por isso, contribuir em ações para auxiliar a prevenção do suicídio é muito importante, né? Hoje em dia, nós chegamos em repartimentos, hoje em dia, nós chegamos em clínicas, nós chegamos em vários locais, em escolas, né? Como nós hoje aqui. E recebemos o acolhimento, recebemos o apoio, recebemos esse momento de ouvintes para que a gente possa conversar, para que a gente possa dialogar, para que um profissional, né, que seja, ele se sensibilize, ele chegue até você com palavras, com conversas, com orientações que vão lhe dar um apoio, né? Que vão fazer com que você reveja, né? Se trate, converse e consiga passar por esse momento, né? Não é bobagem. A gente sabe que não é uma condição passageira, que precisa de um tratamento, que precisa de um acompanhamento. Quem já teve depressão, quem já passou por um momento de depressão, ou quem já sofreu ou sofre, realmente, turma, é um grande sofrimento, né? Realmente é uma situação muito séria, que nós sabemos que atinge aí grande parte da população, seja ela jovem, adulta ou até mesmo entre os idosos, né? Então, acontece bastante. E aí, gente, a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela aponta que o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Desculpa, Flá. Então, por que essa faixa etária, turma, entre 15 e 29 anos, tem grandes mudanças na vida? Sofrem mudanças drásticas, né? Uma mudança bastante relevante, digamos assim. Essa faixa etária dos 15 aos 29 anos é uma mudança de estado jovem, né, juvenil, para fase adulta. E muitas pessoas passam por essa fase, momentos difíceis, turbulentos, de ter que amadurecer, digamos assim, conquistar responsabilidades que, muitas vezes, causam grande sofrimento, causam grande dependência, causam muitos conflitos internos. Então, infelizmente, né, segundo a OMS, a maioria dos jovens, entre 15 e 29 anos, são vítimas aí do suicídio e já conta aí pela segunda maior causa de morte nessa faixa etária. Atualmente, a conscientização sobre a prevenção do suicídio é muito forte nos chamados setembro amarelo, que é o mês em que o assunto é tratado com mais ênfase. Então, é importante conversar sobre o suicídio e como isso pode ajudar na prevenção, tá bom? Nesse mês de setembro, nós aproveitamos esse espaço escolar, o espaço educativo, nós aproveitamos as clínicas, nós aproveitamos momentos de reuniões, seja na igreja, seja no curso, seja... Seja onde tiver mais pessoas para a gente poder trabalhar essa conscientização, para a gente poder trabalhar a prevenção do suicídio. E aí, vocês já tiveram a oportunidade de chegar em algum lugar e ouvir sobre o setembro amarelo? Nos anos anteriores, aqui no Canal Educação, nós sempre trabalhamos o setembro amarelo, né? Pedimos aos nossos alunos que fizessem foto com a roupa amarela. Em muitos lugares e clínicas, se usa o lacinho amarelo, se usa o lacinho amarelo aqui, do ladinho da roupa, principalmente pensando em conscientizar as pessoas sobre a importância do setembro amarelo. Que já já a gente também vai estar no outubro rosa e nós também vamos usar o lacinho na cor de rosa, né? Visando lembrar, fazer com que as mulheres também se cuidem e possam receber a assistência, receber o tratamento de forma mais adequada, mais rápido possível para o tratamento, né? Então, da mesma forma, o setembro amarelo é muito importante. E aí, ontem mesmo eu fui numa clínica odontológica E quando eu cheguei lá, tinha uma mensagem, um bombonzinho, né? E uma fita amarela falando do apoio à vida, né? Da importância da gente se preocupar com as pessoas ao nosso redor e falar sobre o suicídio. Porque muitas vezes você percebe sinais, você percebe sintomas, você ouve conversas suicidas ou diálogos inconstantes, instáveis e nós precisamos ligar esse alerta, né? Olha aí, o Azriel, né? Vai viver, né? Kícia, bom dia, Islene. Bom dia, Samuel Ribeiro. Bom dia, gente. Vocês sabem o porquê do setembro amarelo? Vocês sabem por que surgiu o setembro amarelo? Alguém aí me diz? O que significa a cor amarela? Gente, outra coisa. Eu coloquei imagens da nossa aula aqui, né? Com muitas imagens de IP. Porque no mês de setembro tem IP pra todo lado, né? IP é essa plantinha, né? Essa planta que as folhas, as flores, né? Encantam e embelezam a cidade. Aqui em Teresina tem muito IP, muito IP. E de longe a gente consegue ver apontando aí, né? Durante, no mês de setembro, vários IPs florindo, né? E eu sou apaixonada por IP. Apaixonada. Eu acho lindo, 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 lindo. Eu fico esperando o mês de setembro pra ver o florescimento dos IPs amarelos, né? E aí, gente, eu escolhi exatamente os IPs, né? Pra nossa aula, pra marcar esse momento que a gente vai falar sobre o setembro amarelo. E aí eu quero saber de vocês. Alguém me diz, será que vocês sabem? Por quê? Por quê? Amarelo? Vocês sabem por quê? Quem souber vai ganhar um like, tá bom? Pessoal de Uruçuí. Turma aí de Uruçuí. Por quê amarelo no mês de setembro? O que que trouxe a história de ser o setembro amarelo como prevenção ao suicídio? Coloquem aí pra mim no chat. Eu vou deixar dois minutinhos aí na tela, enquanto vocês compartilham comigo aí. E já já eu tô voltando pra gente discutir e acompanhar. Azriel, você não sabe, pois esperei que já já eu te volto pra lhe contar também. Tchau. 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 Muito bem. Então, turma, por que que é o setembro amarelo, né? Vou contar pra vocês, enquanto você toma o seu café, né, Azriel? Ó, e Deus tá vendo, né? Muito bem, turma. O setembro amarelo, ele surgiu, né? Significa, inicialmente, A cor amarela significa luz, né, significa calor, descontração, otimismo e alegria. Frequentemente, turma, eu me encontro vestida de roupa amarela. Eu não sabia explicar muito bem, né? Mas as cores, elas refletem muito na nossa personalidade. Então, por exemplo, o vermelho tem muito daquela cor sensual, né? O preto tem mais daquela cor velada, fechada. O amarelo traz a significação, né, o significado de luz, calor, descontração, otimismo e alegria. E é exatamente assim, né? Pessoas positivas, pessoas alegres, momentos, né, de descontração. O amarelo simboliza o sol, simboliza o verão, a prosperidade, a felicidade. Desperta criatividade, além de estimular as atividades mentais e de raciocínio. Então, turma, o mês de setembro, ele foi colocado também como essa cor amarela. E eu ainda atribuí mais um significado, né, dos IPs amarelos que floram no mês de setembro. O mês de setembro, ele foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio por iniciativa da International Association for Suicide Prevention, né? Quer dizer, é uma iniciativa da Associação Internacional da Prevenção ao Suicídio. E aí, turma, aconteceu um triste incidente, né, um triste incidente, uma situação muito triste para que pudesse ser iniciado esse mês, né, de alusão à prevenção ao suicídio. A história, por exemplo, né, iniciada no Brasil pelo CVV. Nós falamos muito do CVV no mês de setembro, que é o Centro de Valorização da Vida. E também do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, os médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, eles acendem em nós a importância da discussão dentro da sala de aula, principalmente com os nossos jovens, né? E o Setembro Amarelo realizou as primeiras atividades em 2015, concentradas em Brasília. Então, bem jovem, né, em 2015, nós começamos aí a falar ainda mais sobre a importância do Setembro Amarelo. Mas, em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado de Mike M., ele tirou a própria vida dirigindo o seu carro amarelo. E, Flá, lá nos Estados Unidos, pode estar tirando a habilitação com quantos anos? Com 16, é que é a maior idade lá? É com 16, né? Bom dia, Dan. E aí, gente, com 16 anos, lá nos Estados Unidos, os jovens, eles já conseguem fazer a sua habilitação. E, em 94, esse jovem, que tinha apenas 17 anos, ele se suicidou. Ele tirou a própria vida enquanto dirigia o seu carro. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando pelo mundo afora. E é exatamente isso que aconteceu. Hoje e sempre, nós distribuímos as fitas amarelas, né? Lembrando esse momento triste, terrível na vida do Mike, em que ele precisava de apoio, em que ele precisava de tratamento, em que ele precisava do acolhimento das pessoas ao seu redor. E, em um momento de desespero, em questões de segundos, né? Ele dirigindo o seu carro, ele se suicidou. Ele foi lá e é como se encerrasse. Mas, gente, para tudo há solução, menos para a morte, né? E, infelizmente, é um sofrimento que passa pela depressão, que passa pela dor, é um sofrimento tão forte que você só quer que termine, você só quer que finalize, você só quer que acabe aquela dor, aquele sofrimento. E não quer, não, 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 o fim não pode ser na morte, né? O fim do sofrimento não pode ser na morte. A gente precisa do acolhimento da família, dos amigos, dos mais próximos, dos não próximos, né? Dos profissionais. Então, é tudo que a gente precisa. É de conversar, né? Discutir, ter esse apoio mental, psicológico, para que a gente possa passar por essa situação, né? Por esse caso. E aí, eu coloquei aqui pontos sobre mitos do suicídio. Agora, vocês sabem o porquê do Setembro Amarelo, né? Existem alguns pontos que pessoas vão comentar sobre o suicídio. Por exemplo, as pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar atenção, né? Ah, cão que ladra não morde, né? Não tem essa história? Olha, as pessoas que vão se matar, elas vão lá e se matam. Elas não ficam falando, não. Não é verdade, gente. Já a pessoa que fala, uma vez, que quer se matar, que ameaça a morte, que ameaça se matar, né? Ela já está naquele limite. Ela já está sofrendo muito. E ela não está apenas querendo chamar atenção. Pelo contrário, ela está ali provocando a atenção, chamando a atenção para que você a ajude, para que você possa ajudá-la. O suicídio acontece sem aviso. Também não é verdade, gente. Acontece sinais. O afastamento, o isolamento, a falta de contato com outras pessoas, a pessoa deixa de conversar e se relacionar, a pessoa está passando por um trauma, a pessoa está passando por alguma dificuldade, um relacionamento. Muitas vezes, tem pessoas que conseguem controlar essa vida. Eu tenho amigas que não contam muito sobre o que estão vivendo, o que estão passando. E já tenho outras amigas, e como eu, né? Que conversam sobre tudo, que falam sobre tudo, que têm essa interação, essa discussão maior com outras pessoas, que têm mais facilidade de conversar. Mas as pessoas que sofrem, elas costumam controlar, né? Conter ali as emoções. Elas não costumam conversar tanto. O suicídio só acontece com os outros, né? Turma, o suicídio pode acontecer com qualquer pessoa. O suicídio pode acontecer dentro de qualquer casa, em qualquer lugar, né? Em 2009, em 2019, antes da pandemia, 2019, antes da pandemia, 2018, 2018, eu fiz um curso de doula, né? O que é doula? É você dar assistência à mulher no momento de parir. E aí, turma, lá, esse grupo era só de enfermeiras. E uma das minhas amigas enfermeiras, que estavam lá nesse curso de doula, estava num sofrimento grande, né? Que logo depois desencadeou o suicídio. E todo mundo ficou estarrecido. Nossa, como foi que a enfermeira, como foi que essa moça, essa jovem, ela tão jovem, tão próspera, né? Estava sofrendo e ninguém percebeu. Pelo contrário, nós percebemos o afastamento, nós percebemos o isolamento, nós percebemos esse distanciamento, a falta de contato, né? E isso foi gradativo, foi de uma sequência. Só que ninguém ajudou, né? Então, a gente acabou perdendo ela, mas foi uma tristeza imensa. Então, o suicídio não acontece só com outras pessoas, né? Acontece com qualquer um. E uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez, não vai voltar a tentar. Pelo contrário, né? Junta a tristeza com a vergonha, com a situação. Então, aquela pessoa que tentou cometer o suicídio uma vez, ela pode tentar quantas vezes até conseguir. E acontecendo uma vez e você já sabendo, você precisa ajudar, você precisa estar próximo, você precisa acolher, fortalecer os lados, dar o apoio, né? Tudo isso é muito importante no momento de passagem, né? Por esse trauma. E aí, eu disse pra vocês agora há pouco que casos de suicídio não são divulgados pela mídia, né? Então, acontecem vários casos. Infelizmente, né? Acontece todos os dias em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui mesmo, né? No nosso estado, acontecem muitos casos de suicídio. Então, a mídia não pode divulgar, né? Muitos acreditam que abordar suicídio na imprensa pode, de alguma forma, aumentar a incidência de casos no local. Então, turma, por fazer essa apresentação, por mostrar, por abordar o caso, né? De como acontecer, o porquê de acontecer, pode acabar aumentando, promovendo o contrário, né? Não apoio à vida, mas a valorização ali à morte, né? Então, não pode ser divulgado. Mas é importante falar corretamente sobre o assunto, de modo a evitar que informações inadequadas cheguem à população e aumente o estigma relacionado aos transtornos mentais. Então, turma, a questão não é falar sobre morte. A questão é falar sobre vida, né? A questão é falar sobre a importância de viver. E sempre, todos os dias eu acordo, né? E lembro, agradeço a Deus por ter acordado, né, gente? Agradeço a Deus por estar acordando. Eu amo dormir. Eu acho que vocês também amam dormir, né? Quem é que não gosta de dormir? Dormir e comer, de boas, né? Mas eu amo acordar. Eu amo ver o amanhecer do dia. Eu acho fantástico acordar, né? E agradecer a Deus por estar acordando, por estar tendo mais uma oportunidade. Então, a gente precisa sempre falar, sim, sobre a vida, né? E o que eu ia falar é que eu sempre lembro da minha avó, né? A minha avó bem humilde, nasceu, se criou no interior, mora no interior. E ela diz assim, ô, minha filha, é tão bom viver, né? A minha avó já tem lá seus 80 anos, 82. E aí ela diz, ô, minha filha, é tão bom viver, né? Aí tem a história do café sem açúcar, né, Flavio? Porque agora, quem está fazendo dieta, né? Gosta de diminuir o açúcar e até o açúcar do café, né? Não toma café com açúcar. Aí, lá em casa é feito o café sem açúcar e coloca açúcar que quer. No meu caso, eu quero, né? Eu sempre boto açúcar. Aí ela diz assim, minha filha, pra que esse café sem açúcar? De amarga abasta a vida. Vamos botar o café com açúcar. E eu sempre lembro da minha avó, né? Tanto essa história de amarga abasta a vida, como também de é tão bom viver. Gente, é tão bom viver. Tem problema aqui, tem tropeça colar, tem um negócio assim, um empecilho. Tem... acontece. Mas é tão bom viver, né? Então, gente, às vezes a pessoa que está sofrendo, que passa por esse momento de suicídio, ela não quer, ela não está mais sentindo o desejo, a vontade de viver. E a gente entra aí com as terapias, a gente entra com o apoio de valorização à vida e as práticas de atividade física. A educação física, ela é muito importante nesse processo de inclusão, de aproximação, de relacionamentos, pra que mais uma vez essa pessoa se sinta incluída, apoiada, acolhida, né? Com um ciclo de amizades e de relacionamentos próximo a ela, que ela sinta novamente o gosto da vida, né? Os contatos, e isso é muito importante. No mês do setembro amarelo, né? Se você está sem esperança, pensando que não existe saída, que não vale mais a pena viver, não ignore um pedido de ajuda, né? O CAI, que é o centro de saúde, né? Nos postos de saúde, estão sempre prontos lá pra o serviço de atendimento clínico, de urgência. E é importante que a gente fale com alguém, né? Alguém, o professor, o colega, a mãe, o pai, um parente próximo, um amigo próximo, né? Todos podem ajudar aqui, um folder do Instituto Federal, né? De Farroupilha, que fez, mas todos os campos, né? Todas as estratégias possíveis são levantadas pra que a gente possa valorizar a vida das pessoas, né? A gente pode ajudar identificando sinais de sofrimento em falas informais, pessoa que fala coisas inconstantes, né? Ouvir histórias e identificar a desesperança como aquele sentimento de não tem mais jeito, né? Não tem mais o que ser feito. Oferecer apoio e acolher a pessoa que fala do seu sofrimento sem minimizá-lo ou julgá-lo. E eu já falei aqui pra vocês, né? Julgar não adianta. Certo? Paola, Juliana, Tatiele, Jaqueline. Bom dia, galerinha. Aí, muito bem. Ser solidário, pois nunca sabemos o que cada pessoa enfrenta. E incentivar a procurar um profissional especializado. Nós podemos ajudar, né? Nós podemos fazer uma parte, mas boa parte dessa ajuda é indicar um profissional da área, né? Especializado pra conversar. E viver é a melhor opção sempre, né, turma? Viver é a melhor opção sempre. E aí, eu vou deixar aí esse desafio pra vocês, tá certo? Eu quero que vocês façam aí a foto de vocês. Coloquem a fotinho de vocês aí no Instagram. Ou que vocês façam um mural na escola, na sala de aula, tá? Façam um mural, de preferência na cor amarelo, tá bom? E aí, vocês podem fazer tanto mensagens de apoio à valorização da vida, como a foto de vocês vestindo amarelo. Eu tenho aqui, né, no meu Instagram, eu tenho aqui no meu telefone várias fotos de vocês vestidas de amarelo, com cartazes, com balão amarelo, né? Coloca essa cor amarela pra dar luz, pra dar criatividade, pra dar alegria, onde vocês passam maior tempo, né? E lembrar que o setembro amarelo é o mês de valorização da vida. E que nós devemos participar dessa campanha, tá bom, turma? É o mês da prevenção do suicídio. Beleza? Vocês já estão aí com a escola com amarelo por todo lado? Prepararam aí? Eu não vim de amarelo hoje, porque eu vim de vermelho, né, turma? Vim de vermelho. No que diz respeito a... O que mais? Olha aqui... Opa! Vamos falar de... Setembro vermelho, né? A prevenção pra reduzir a maior causa das mortes no Brasil. Eita! Deixa eu voltar bem aqui rapidinho, gente, que eu acabei passando, né? Sobre atividade física. A atividade física é um complemento terapêutico dentro do processo interdisciplinar na reabilitação dos pacientes com os transtornos mentais. Então, eu já tive vários alunos, né, idosos ou adultos que tomam antidepressivos, que fazem tratamento de transtorno e que fizeram parte do momento apoiado às práticas físicas, um complemento terapêutico positivo e de resultado. Então, a prática da atividade física, turma, é muito bom. Além de ajudar a melhorar o corpo, funcionamento do organismo, a mente, né? E isso é muito bom, gente. Tá no meio, envolvido, tem práticas que você gosta. É muito bom. Exerça a empatia no Setembro Amarelo todos os dias, né? Sem falar que melhora a autoestima e o ganho físico. também ajuda na aceleração do metabolismo, que acontece a desintoxicação de usuários de drogas ilícitas, ter na rotina pelo menos três atividades físicas diferenciadas. Então, pessoas que também estão em casas de apoio, em casas de vivências de apoio, elas também recebem esse apoio, esse incentivo à prática de atividade física para que elas aumentem a estima, né? Para que elas se sintam melhor. E aí, é importante a gente manter-se ativo, né? Dar esse primeiro passo. Não é drama, não é chamar atenção e muito menos frescura, né? A gente precisa evitar o suicídio. Tá bom? E aí, turma? A gente vem falar sobre o Dia Mundial do Coração, né? Que dia é hoje, Flavio? Dia 28, gente. Olha aí. Então, nós estamos em cima da data, né? Amanhã, dia 29 de setembro, é celebrado o Dia Mundial do Coração. Como é que anda o coração de vocês? Não quero saber se está apaixonado, não, né? Eu quero saber se está saudável. Turma, o Dia Mundial do Coração é celebrado no dia 29 de setembro. Com o intuito de conscientizar a população a respeito dos problemas cardiovasculares. Vocês sabiam que nós também temos o setembro vermelho? Então, é importante que a gente fale para a população da importância de procurar assistência porque o nosso coração precisa de cuidados. A data incentiva a modificação do estilo de vida, adotando hábitos mais saudáveis de alimentação, práticas de exercícios e de lazer. Então, turma, quando eu falo de setembro vermelho, não quer dizer que eu esteja alertando vocês, né? Não é o alerta vermelho do semáforo, por exemplo. Mas é o setembro vermelho de que você precisa adotar medidas hoje para acolher um futuro saudável, tá bom? Então, é cuidando da saúde, cuidando da alimentação, praticando exercícios e fazendo coisas que gosta, né? Então, vários cartazes, várias clínicas, principalmente em clínicas as doenças cardíacas começam a discutir sobre o setembro vermelho. E falar do setembro vermelho é muito importante porque também são doenças cardíacas que acometem milhões e milhões de pessoas no mundo todo, causando morte, né? O entupimento de veias, de vasos, né? Os problemas relacionados a hipertensão, os infartos. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, o setembro vermelho é uma ação que objetiva justamente divulgar a importância de prevenir e tratar as doenças, assim como de cuidar do coração, né? E aí, turma, para isso, há duas medidas essenciais. uma que é mais fácil para vocês, uma que só depende de vocês, né? Algo que eu não poderia fazer além de incentivar, além de dar esse conhecimento para que vocês possam fazer. É adotar hábitos saudáveis, tá? Adotar hábitos saudáveis. Sabe a mãe da gente? A mãe da gente compra frutas, verduras, a mãe da gente faz uma comida boa, saudável, a mãe da gente se preocupa em usar pouco óleo, em fazer um alimento pouco salgado, né? Sem sal ou frio de sal, como a gente costuma dizer. Mas, você gosta de comer aquele salgado frito lá do pastelzinho, né? Então, turma, a questão é você cuidar de você adotar hábitos saudáveis e fazer um check-up cardiológico periodicamente. Eu andei por aqui perguntando, né? Pessoal, quando foi que vocês fizeram a aferição da pressão arterial? Quando? Faz muito tempo, faz dois anos, fazem três anos, quatro anos, cinco anos. Então, gente, a questão não é só aferir a pressão, a questão é fazer uma esteira, é fazer o mapeamento, é ir até o cardiologista, é a partir de você já estar sentindo alguma coisa, imediatamente procurar assistência médica, tá? E que muitas pessoas acabam minimizando, não, é só isso aqui, não, é só porque eu comi, não, má digestão, começam a colocar desculpas, uma necessidade que é tão importante, tá? Então, setembro vermelho, ele visa prevenir, né, a prevenção para reduzir maior causa de morte no Brasil, que são os problemas relacionados ao nosso coração, né, o infarto, né, os problemas relacionados a problemas cardíacos. E aí, turma, vocês têm que cuidar do seu coração, né? Seu coração alimenta todo o seu corpo e isso permite que você ame, sonhe, ria e viva a vida ao máximo. Antigamente, nós poderíamos dizer que as pessoas mais velhas precisavam fazer esse check-up constantemente. Hoje, nós já levantamos outra hipótese. Todas as pessoas devem fazer exames cardíacos, todas as pessoas precisam de check-up, né, precisam da avaliação sanguínea, precisam de exames de rotina em dias para avaliar sua condição de saúde, porque jovens também podem adoecer do coração. Com 16, 17, 18, 22 anos, tem pessoas hipertensas e tudo isso é por conta dos maus hábitos, né, tudo isso é por conta daquilo que você se alimenta, daquilo que você não pratica por ser sedentário, daquilo que você não se alimenta bem ou não faz, né, então, todas as pessoas precisam cuidar do coração. O setembro vermelho é o mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde do coração. E, turma, em todas as clínicas, em todas as UPSs, nós temos um médico generalista, tá bom? Mas, à medida da sua necessidade, ele vai encaminhar para o cardiologista e você vai ter a possibilidade de cuidar do seu coração, tá bom? Então, não coloque seu coração na mão de qualquer pessoa, não, coloque seu coração na mão, nas mãos, né, de um profissional que vai cuidar ali bem da sua saúde, né, para que você fique saudável, para que você permaneça com saúde, tá bom, turma? Beleza? e aí eu coloquei aqui para vocês dados, né, a prevalência dos, do mês da conscientização de doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte do mundo, gente, não é só aqui do Brasil, tá bom? São dados do Ministério da Saúde que apontam que as doenças cardiovasculares, né, ainda são causa de morte no mundo, por isso que eu achei também muito importante que a gente discutisse sobre esse assunto. A cada minuto morre uma pessoa vítima de doenças cardiovasculares. Então, pode ser um infarto fulminante, pode ser uma doença obstrutiva, pode ser qualquer situação voltada aí às doenças cardiovasculares. AVC, né, derrame, e 80% dos infartos e derrames poderiam ser evitados com dieta saudável e a prática de exercícios físicos. Vocês estão vendo? Porque o nosso corpo, ele precisa de movimento, problemas relacionados à isquemia, problema relacionado a derrame, problemas relacionados à sobrecarga de função do coração, tudo isso poderia estar sendo evitado com a boa alimentação e a prática de atividade física. De cada três mortes, uma é causada por doença cardiovascular. 17,5 milhões de pessoas morrem por ano no mundo de doenças cardiovasculares. E aí, turma, pasmem, no Brasil o número de óbitos chega a 350 mil pessoas por ano. São muitos casos, gente. 80% das mortes por doenças cardiovasculares são por infarto ou AVC. E mais de 308 mil mortes por ano são causadas por infarto e acidente vascular cerebral. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% das mortes registrados por ano. Tá? Então, são dados muito alarmantes, né, turma? Vocês veem aí a prevalência como é altíssima. Não é 30, não é 100. São 300, né, 300 mil casos por ano causados por conta de problemas relacionados ao coração. E, o setembro vermelho, ele foi idealizado em 2014, né, bem recente, tem só oito anos, pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. A campanha escolheu setembro por se tratar do mês que acontece o Dia Mundial do Coração, que é o dia 29 do 9. Amanhã, eu quero ver todo mundo apaixonado, não, falando do Dia Mundial do Coração, tá bom? Segundo a entidade, a conscientização sobre as doenças cardíacas é vital para controlar o número de óbitos relacionados ao órgão que chega a 43% no mundo. É possível fazer o transplante de coração, turma. Em uma necessidade, é possível fazer esse transplante, porém, não é fácil conseguir esse coração para ser transplantado. Então, cuide bem do seu coração, cuide bem da sua saúde, tente evitar o consumo de gorduras saturadas, tente evitar fazer o consumo de alimentos pobres, né, de nutrientes que vão prejudicar a sua saúde, procure, turma, fazer sempre o check-up, tá? Ir ao médico, consultar, procurar informações sobre a sua saúde para que você possa manter sua qualidade de vida, né? E alertar em casa, pergunta se a mãe, se o pai, se a avó, se o avô, se está todo mundo em dias com o coração, tá bom? Se o coração está sendo bem cuidado, porque, literalmente, quem ama, cuida, né? E aí, turma, o dia 29 de setembro, que amanhã é o dia mundial do coração. E para a gente finalizar, eu coloquei aqui, né? Cuidados com o seu coração, tá bom? Faça atividade física regularmente, tenha uma dieta saudável, reduza o consumo de sal, evite a ingestão de bebida alcoólica, não fume, evite situações que causam estresse. Gente, o estresse também é muito perigoso, né? O estresse também, ele causa uma sobrecarga fortíssima no coração e na cabeça, né? Então, acaba debilitando bastante a pessoa também, por conta do estresse. Mantenha o peso ideal, o peso também é muito importante, tá bom, turma? Tem que ter cuidado com sobrepeso, sobrepeso e obesidade, tem um risco alterado para doenças cardíacas. Fique atento com o colesterol, a pressão alta e a diabetes. Gente, o colesterol por si só é muito perigoso. A pressão arterial alta por si só também não é muito bom. E diabetes também precisa sempre ser controlado. Imagine vocês, pessoas que têm o colesterol alto, pessoas que têm hipertensão e pessoas que têm diabetes. São sedentárias que ainda fumam e ainda fazem ingestão de bebida alcoólica. Precisa ser revisto, né? Procurar um médico, fazer exames, evitar o consumo de frituras e gorduras e dormir, né? Ter pelo menos oito horas de sono por dia. Beleza, turma? Então, vou finalizar por aqui com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham aí gostado da nossa aula de hoje, do setembro amarelo, do setembro vermelho. Não esqueçam de botar foto de vocês aí, né? De valorização da vida. Eu vou já postar a minha foto lá no Instagram, tá bom? Então, quem quiser que eu compartilhe também, eu vou ficar muito feliz. Vou compartilhar vocês lá no meu Instagram Lauriana Queiroz Silva. Tá bom, turma? Um beijo grande e até sexta-feira a gente vai estar aqui juntinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto